Caramba, já olhou se está ativado as notificações? Se está ativado então, está ok Fala minha rapaziada, aqui quem está falando sou eu, Emerson do canal Emerson Weasley E hoje irei mostrar para vocês 5 melhores percussionistas de arrochadeira Então roda a vinheta e vamos lá ao vídeo Pois é minha rapaziada, nós sabemos que arrochadeira não é mais que uma rocha com percussão As vezes dá aquela raiva quando a gente vai em alguns vídeos de arrochadeira E algumas pessoas começam a falar que aquilo ali é uma cópia de pagodão, alguma coisa assim Dá um pouquinho de raiva, algumas pessoas que não sabem, mas gente, isso é arrochadeira Hoje irei mostrar para vocês 5 percussionistas que se destacam em suas bandas E é considerado por muitos como os melhores percussionistas Essa enquete no meu Instagram também deixei aqui no Youtube e também no meu grupo no Whatsapp Se você quiser votar essas coisas, sempre eu posto enquete lá no meu Instagram Então me siga nesse Instagram que está aparecendo aqui embaixo, Emerson Weasley Lá também você fica por dentro de todos os lançamentos E também fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado aqui no Youtube, ok? E gente, vou mandar um abraço aí para a galera do meu grupo lá no Whatsapp Emerson Weasley, grupo top demais, cara Às vezes eu vou dormir 1h da manhã conversando com essa galera Se você quiser entrar lá no grupo, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês passarem lá E também trocar outras ideias com a gente Mas gente, por favor, se entrar no grupo, vamos interagir, conversar com geral, ok? Então, vamos lá aos 5 melhores percussionistas de Arrochadeira Em outro lugar tem esse cara que toca muito, é Icarus San Que ele tocou com Neto LX, eu não sei se ele está tocando ainda Mas afinal é que esse cara toca muito E vamos deixar aqui um vídeo dele tocando percussão E também vamos ver ele em um clipe com Neto LX Vamos lá Tchau 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 E em terceiro lugar tá esse cara aí que é considerado por muitos um dos melhores percussionistas da Rochadeira Que é Davi Pires, Davi Pires pra quem não sabe, tocou na banda Quarto de Empregada na primeira formação E hoje ele se encontra na banda Cia do Quarto Então eu vou deixar aqui um pouco dele tocando Quarto de Empregada Que eu não achei vídeo dele recente tocando na banda Cia do Quarto Mas tem um vídeo dele tocando na banda Quarto de Empregada Então vamos lá ver um pouco de Davi Pires tocando Pois é rapaziada, que nostalgia né, da banda Quarto de Empregada Comenta aí qual o melhor percussionista que vocês acham e que faltou algum Se faltou eu vou trazer aqui no próximo vídeo aqui pra vocês, ok? Então vamos lá ao segundo lugar Em segundo lugar também tem esse cara que toca muito, que é Igor Lima Que ele também fez parte da banda Quarto de Empregada Logo após Davi Pires da banda Quarto de Empregada que entrou foi Igor Lima Então esse cara toca muito, então vamos ver um pouco dele tocando Mas antes de eu ir ao vídeo eu gostaria de mandar um salve aí pra toda essa galera Que sempre me segue aqui no meu canal Que sempre deixa o like Se você tá chegando agora também se inscreva aí e deixa o like Que é pra tá fortalecendo a gente Então vamos lá ver o vídeo Vamos lá ver o vídeo Em primeiro lugar tá esse cara que eu acho que toca muito Que é Remerson Alexandre da banda Som do Povo Esse cara cara, pra mim, é um dos melhores Comente aí qual é o melhor percussionista que vocês acham E também lembrando a vocês que a banda Som do Povo já lançou CD, cara Se você viu o CD também, comente aí pra mim ver a opinião de cada um de vocês E eu particularmente gostei demais Teve algumas músicas assim que ficou a desejar Mas enfim, o CD é muito top Já está na cara do verão aí Pra todos vocês curtirem Então vamos ver um pouco de Remerson Alexandre tocando percussão Remerson Alexandre tocando percussão Pois é, minha rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Porque muitas pessoas se avisam ao cantor Mas quem faz mesmo a mágica acontecer É os caras que tocam instrumento, cara Porque sem eles a banda não vai à frente Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se gostou dá o like Confere aí que suas notificações estão ativadas Se não tiver ativada você ativa aí Pra ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui, ok? Então muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo